A reportagem do jornal Centro-Oeste, aqui na clínica do Padre Tiago, onde, nessa manhã de sexta-feira, com a presença de autoridades, entre senador, deputados, prefeito, vereadores, inclusive de outros municípios. Presente também o Frei Francisco, que veio para o DETA receber nas autoridades. E a ocasião também que foi anunciado aí a transferência de 3 milhões para poder, então, estar contribuindo aí ou construindo a ala oncológica que será, então, construída aqui na clínica do Padre Tiago. Frei, qual a importância dessa verba e hoje ver o poder público através dos representantes, no caso, do senador, com essa verba que já está em conta? Enfim, fala para a gente da alegria e dessa conquista e o que isso representa para a comunidade aqui através da clínica do Padre Tiago. Olha, é uma boa tarde, é um prazer poder dar notícias tão boas e tão importantes à população que nós carecemos tantos, principalmente nos últimos tempos, de notícias importantes. Esse hospital que começou de um embrião e que hoje ele já não responde mais apenas por procedimentos do município, ele já responde por uma região imensa. Existem dois serviços de tratamento oncológico no estado de Goiás, Goiânia, e esse é o primeiro fora da capital. Então, o Hospital Padre Tiago, ele passa a ter, assim, uma abrangência, uma importância infinita. E nós precisamos dos poderes públicos, precisamos da população, precisamos das autoridades religiosas, civis, militares e de todos para que a gente consiga atender. Porque a hora da dor é a hora mais difícil de um ser humano. E é nesta hora da dor que o hospital tem que estar aqui de braços abertos. Então, eu acredito que é um projeto iniciado, hoje ele tem outro passo, nos próximos momentos nós teremos outros passos, se Deus quiser, em breve já estaremos a serviço de mais um serviço, porque já temos a quimioterapia funcionando, e agora mais um serviço da radioterapia que completa, que fecha um ciclo de tratamento de câncer, que ainda é uma das doenças que mais mata a humanidade. Já tem alguma previsão agora que o dinheiro chegou, o recurso chegou para dar andamento aí, uma vez que está começando essa segunda etapa, terceira etapa, que seja aqui da clínica no que diz respeito ao tratamento do câncer? Já tem uma previsão, Frei, para quando e como será? Olha, se fosse por mim seria hoje, né, a previsão. Mas a gente depende de muitas coisas, né, então agora nós estamos com a aprovação no município das plantas para dar início, o mais rápido possível, né. Ele autorizou aí o recurso, o recurso chegando a nós, nós vamos imediatamente já fazer todas as definições para darmos início. Nossa, muito obrigado então ao Frei Francisco que está nos concedendo essa entrevista aqui na TV Web Portal Centro-Oeste. É o Jornal Centro-Oeste, de olho na notícia, no momento em que ela acontece. Muito obrigado. Eu que agradeço, que Deus abençoe e congrego e peço que todos olhem para o Hospital Padre Tiago e vejam aquilo que cada um pode contribuir. Muito obrigado.